A galera não sabe, por isso que é o esporte, a galera não sabe perder. Pronto. Perdi, cara. E perder é tão importante pra você. É, toma. Saber todos os... Onde perde, né? Cara. Pra ganhar, você tem que saber onde perde. Cara, galera, um pavor, cara, de perder, sabe? E lógico que ninguém quer perder. Lógico. Mas é isso, mas você entendeu? Mas vai acontecer, mano. Vai acontecer, cara. Sabe? Não tem como. É isso. Você não ganha tudo. E é isso que a gente passa pra galera lá. A única coisa que você controla é fazer o seu melhor. Então bota pra fuder, cara. Sabe? O seu melhor não interessa o que é. Detona, cara. É isso. Ah, você vai passar vergonha. Eu passei. É o que eu tenho pra oferecer. É isso, cara. Essa é a minha mediocridade. Só que agora eu tenho uma... E assim, ó. E tudo com a repetição, né? Com o treino. Aí você vai melhorando. Vai perfeiçoando. Melhorando. Então o que é essa grandeza? Essas coisas que eu quero que a galera entenda como o Stephen Curry. Que é um cara muito de referência. Porque o cara é puro do treino, cara. Sabe? Nascido. E é isso que eu falo da repetição. Da gente ter que lembrar isso todos os dias. O Stephen Curry já é o melhor chutador da história do planeta Terra. Certo? De três anos, pontuador. Que é um cafezinho? Você arruma um cafezinho daquele maravilhoso que você fez pra mim, por favor. Mas quem veio aqui também e falou a mesma coisa que você falou. Com açúcar. Que treinava que nem um filha da puta. Foi o Oscar. Não, todos. Não tem um atleta profissional que não vai ser assim. Se você não treinar, você tá fudido. Ele treinava, acabava de ficar sozinho na quadra. Você sabe que ele entrou na mente do meu filho, né? Você sabe que ele entrou na mente do meu filho. Pô, seu filho é sensacional. Meu filho tá treinando... Que referência. Ele tá treinando seis horas por dia. Completamente louco. Não, mas... Pô, que lindo, mano. Deixa ele falar comigo. Vamos aumentar isso aí pra dez. Você vai ver. Sabe? É isso. Porque é o seguinte, cara. É... Você tá aqui. A minha história é essa. É de simplesmente... Eu sou o Nick, apaixonado por basquetebol. Dei de moleque. Que simplesmente dedicou a vida pra virar jogador. Mas... Só por amor, cara. Não era porque eu quero ser famoso. E eu quero ser milionário. Não, eu quero jogar lá na NBA com os melhores. Eu quero virar jogador de basquete. Quero jogar no profissional. De todo jeito. Então, assim. É essa dedicação. Então, vai usando... Sabe? A gente vai usando no podcast aqui hoje. As referências do esporte pra sua vida. Pra qualquer profissão. Pra qualquer coisa. Você tá fazendo o seu melhor. Você é medíocre. No esporte, não adianta chorar. É. Você precisa treinar. Então, assim. A gente jogou agora. Eu tomei um pau. É. Não adianta chorar. Amanhã, você perde de novo. E depois de amanhã, eu perco de novo. E como é que eu arrumo? Treinando. 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 Repetição. Treinando. E nós vamos... Físico. Derrota. Atrás de derrota. Atrás de derrota. Atrás de derrota. Atrás de derrota. Até que um dia fala... Opa, quase. Bateu no cago. Aí começa treinando, treinando, treinando. Aí o dia você vai e você ganha. Aí você ganha uma, duas, três, quatro. Aí quando você acha que você já tá no topo do mundo, você toma um pau e fica esperto de novo. Então, pega a referência do Stephen Curry pra qualquer coisa que você tá fazendo na sua vida. Ele já é o melhor do planeta. E todo dia ele tem que arremessar. E muito. E o que ele jogou, né? Porque senão, desafina a viola. É isso aí. Então isso, a nossa questão de ser educado, a nossa questão de vibrar positivo, tem que ser relembrado todo santo dia e fazer tudo de novo. Porque senão, desafina. Sabe? Então, pra tudo que a gente tá fazendo na vida, é onde entra essa parte que a galera fala. Da disciplina. Da consistência. Você viu essa coisa da derrota, por exemplo? Obrigado, André. Você como amante do basquete, você pega aí. E o Curry tá jogando demais. Ele e o doidinho lá, aquele doidinho dos cabelos arrepiados que mete assim, enterrada muito louca. Ela tá jogando muito também. O doidinho do... Tadeu, do Golden. Esse cara. Eu esqueço. Esse cara. Eu tô ficando velho, eu tô ficando ruim pra nome. Eu tô ficando ruim. Não tem problema, mas o doidinho dos cabelos arrepiados, eu gostei dessa definição. O doidão. Como é que é a cara dele? Um meio psicopata. Mas tem sonho desse tamanho? É, ele é psicopata. E a boca, né? É, meio psicopatão assim do Golden lá, psicopata. Ele faz o... Não, tem o Draymond Green, que é o... Não, não. O Andrew Wiggins, quem você tá falando do Clayton Thompson. Wiggins, Wiggins. Wiggins tá demais. Então, eu acho que os dois tão jogando muito, assim. Os melhores hoje. Não, vão jogando muito. É, o Wiggins tá jogando muito. Mas o Golden tá provando do próprio veneno, porque contra o Dallas, em relação ao que você falou da repetição, eles faziam umas dobras no Don't It. Sim. E eles tão fazendo exatamente isso no Curry. Tem dois caras do nada nele. Eu tenho que tirar a bola da mão dele de todo jeito. Não, mas ontem, se você ver o detalhe que você fala do treino, o cara perdeu no outro jogo. Ele falou, bicho, o Curry tá sozinho. Vamos pra cima dele. Vai meter bola. É isso. Não, tá dobrando toda hora. E o cara tá jogando... Ontem ele... É isso. Foi no final ali que o cara começou a dar bote dobrado nele. Então, e eu... E aí, espanou. É lindo. E assim, ó... É um detalhe, mano. Você viu? É, e assim, ó... Perdeu um jogo que nem... Continua, cara. Continua. Fazer os ajustes e vamos acertar a casa. Então, você vê que nem o esporte, ele traz todas essas referências pra sua vida. Então, você põe, sabe, a criança desde cedo, sabe? Desde cedo no esporte, ela criada no esporte, ela começa a entender. Não adianta chorar. Sua situação não vai mudar pelo choro. E não precisa ser basquete, né, irmão? Não, qualquer esporte. Qualquer coisa, qualquer coisa. Sabe? Porque se você quer ganhar, você vai ter que treinar. Se você quer continuar ganhando, você vai ter que treinar. Não tem opção. Mas o choro não é bom? Não, é lindo. Ô, se é lindo. Faz você crescer muito. O choro é a materialização da dor, né? Doeu. É lindo. Então, e aí o que você faz com esse choro? Aí você vai... É esse que é o segredo. É a inversão de furo. Carregar a bateria. E o que eu amo do basquete é o seguinte. Então, assim, a coisa tá ruim. Começamos o jogo perdendo cinco pontos. Aí você tá lá. E o juiz começa, o juiz tá vacilando, tá dando os lanços, tudo para o outro time. Vai pra dez. Você começa a chorar e se revoltar. Vai pra quinze. E aí você fica mais putinho. Vai pra vinte. É assim, o basquete não tem dó, é massacre. Chora mais. Trinta. Então, assim, é muito foda. Então, assim, ou você reage ou você vai ser massacrado. E o basquete não tem dó. A única coisa que eu quero na quadra é ver você chorar. E o difícil é que é verdade. Então, assim, você precisa lutar. Você é ensinado a reagir inconscientemente. Ó, uma hora, e assim, não tem problema. Cada um tem o seu tempo. Lógico. Mas uma hora você vai ter que reagir. Senão só piora. E aí, quando começa essa reação e você quer ir na força bruta e negócio, não adianta. Você precisa refinar. Vai colocando essas coisas. Se quiser ir na porrada, não vai. Não vai. Vai colocando essas coisas pra tua vida. Dentro de casa, relacionamento. Sabe? Trabalho, amizade. Cara, tem que refinar. Ah, eu preciso me organizar. E não adianta. Não é eu gritando do meu jeito, impondo. Bater na porta. Não, é conquista, cara. E a conquista vem com esse trampo, com essa dedicação. É isso que o esporte faz, cara. Sabe? Então, ele é tão crucial, tão crucial pra nossa população, cara, que a galera ainda não entendeu. Nós arrumamos a porra toda com complexo esportivo, cara.